Amor Amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos, sexo é uma célula de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também, sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora, amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal, e tal e coisa. Ai, o amor, o sexo é amor. Ai, o amor, o sexo é amor. Nós dois, cada um na sua Perdidos na cidade nua Epabuçados de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa A minha luz é sonso A toa Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Dose dupla Românticos de Cuba Livre Misto quente Sanduíche de gente Eu Fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua Epabuçados de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa Ai, que coisa boa A meia luz, ações A toa Você e eu somos um Um Caso sério Caso sério Calção de um bolero Dose dupla Românticos de Cuba Livre Misto quente Sanduíche de gente Dose dupla Dose dupla Dose dupla Dose dupla Românticos de Cuba Dose dupla Dose dupla Dose dupla Dose� Dose dupla Você e eu somos um Caso sério Ao som de um bolero Fazer dupla Românticos da Cuba Livre com misto quente Sandwich de gente Você e eu sou O que é isso? O que é isso? Lança menina, lança todo esse perfume Disparatina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Vem cá meu bem, me descola um carinho Nem sou neném, sou sossego com beijinho Se se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato E me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lança menina, lança todo esse perfume Disparatina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Fica meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou sossego com beijinho E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Lassa, lança perfumiz Lassa, lança perfumiz Lassa, lança, lança perfumiz Lança, lança perfumiz Lassa menina, lança todo esse perfume Disparatina, não dá pra ficar imune Ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca Fica meu bem, me descola um carinho Eu sou neném, sou sossego com beijinho E se me dá o prazer de ter prazer comigo Me aqueça, me vira de ponta a cabeça Me faz de gato e sapato Me deixa de quadro no ato Me enche de amor, de amor Laça, lança perfumiz Laça, lança perfumiz Laça Perfume 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 Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Olhada de suor, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Nada melhor Nada melhor Do que não fazer nada 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 melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Rolar, 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 rolar com você Rolar, 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 rolar com você Rolar, 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 rolar com você Sa, 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 sa ricando Todo mundo leva a vida no arame Sa, 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 sa ricando O brotinho, a viúva e a madame Sa, 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 sa ricando Todo mundo leva a vida no arame Sassaricando, o brotinho, a viúva e a madame Sentaram no ovo do colombo, foi um assombro, sassaricando Quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só Porque sem sassaricar, esta vida é um mal Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame Sassaricando, o brotinho, a viúva e a madame Sassaricando, todo mundo leva a vida no arame Sassaricando, o brotinho, a viúva e a madame Sentaram no ovo do colombo, foi um assombro, sassaricando Sentaram no ovo do colombo, foi um assombro, sassaricando E quem não tem seu sassarico, sassarica mesmo só Porque sem sassaricar, esta vida é um nó Sentaram no ovo do colombo, foi um assombro, foi um assombro, sassarica mesmo só Desculpe o Huawei, eu não queria magoar você Foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas mortinhas Perdi a cabeça, esqueça Desculpe o Huawei, eu não queria magoar você Foi ciúme sim, fiz greve de fome, guerrilhas mortinhas Perdi a cabeça, esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Com você vou roubar os anéis, esqueça tudo 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 Acrediço, alguém fez confusão Vou dar um tempo, preciso distração Às vezes cansa a minha beleza Essa falta de emoção e de sensação Depois que disse que eu devo me cuidar Tem certas coisas que a gente não consegue controlar Comer o fruto é proibido Comer o fruto é proibido Você não acha irresistível Nesse fruto está escondido O paraíso, o paraíso Eu sei que o fruto é proibido Comer 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 o fruto é proibido Nanananá, louco, motivação Nanananá, sair a todo vapor Atrás da fama e da grana de qualquer sonhador Compartido Bem-vindo Então é um tal de disque, disque pra lá Nanananá, disque, disque pra cá Nanananá, elas vão comentar Que o amor eterno e verdadeiro está tão fora de moda Porque agora elas querem ser Mulheres, locomotivas Tchu-tchu, pra subir de vida Mulheres, locomotivas Panteras e panterinhas Mulheres, locomotivas Tchu-tchu, pra subir de vida Mulheres, locomotivas Panteras e panterinhas Música 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 Juro que não vai doer se um dia roubar O seu anel de brilhantes Afinal de contas tem meu coração E você pôs na estante E você pôs na estante Como um troféu No meio da cruz de cama E você me deixou de tanda Ai de mim que sou romântica Pelo que eu sou romântica Pelo que você não me disse Não me esquecer por mais Ai de mim que sou romântica Quando eu me sinto um pouco rejeitada Me dá um nó na garganta Chora pra secar a alma de toda má Depois eu passo pra outra Como um mutante No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho A de mim que sou romântica Eu sei que eu tenho que acontecer Pena que você não me quis Não me estivesse bem por um que isso A de mim que sou assim A de mim que sou romântica Como um mutante No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho A de mim que sou romântica No fundo sempre sozinho Seguindo o meu caminho A de mim que sou romântica A de mim que sou romântica Nas duas faces de Eva A de mim que sou romântica A bela e a fera Um certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque Não provoque Não provoque É cor de rosa choque Por isso não provoque Não provoque É cor de rosa choque Mulher é bicho esquisito Todo mês sangra Não provoque Não provoque Um sexto sentido Não provoque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque É cor de rosa choque Obrigado.